Mande notícia do mundo de lá, diz que fica Me dê um abraço, venha me apertar, eu tô chegando Coisa que gosto é poder partir sem ter planos Melhor ainda é poder voltar quando quero Todos os dias é um vai e vem, vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir, são só dois anos da mesma viagem Tem gente que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida Na plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida Todos os dias é um vai e vem, vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar, tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer voltar E assim chegar e partir, são só dois lados da mesma viagem Tem gente que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida A hora do encontro é também despedida 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 Obrigado.